Opa meus queridos, beleza? Olha, hoje eu estou aqui para fazer uma resenha aí, trazer o que eu acho sobre esta nova gasolina e o que eu senti de diferente no meu carro, beleza? Então vamos lá, solta a vinheta! Primeiramente, para quem não me conhece, eu me chamo Claudinei Luceno, eu trabalho como motorista de aplicativo, atualmente eu estou aqui no estado de São Paulo, depois eu até vou fazer um vídeo dizendo o que eu vim resolver aqui e vocês vão ficar bem admirados aí com esta questão, viu? Então para que você não perca este próximo vídeo que eu vou lançar daqui alguns dias, talvez amanhã ou depois, vai lá embaixo, deixa o seu like, se inscreve e ative o sino para notificações de novos vídeos, beleza? Então vamos lá, todos sabem que em agosto surgiu esta nova gasolina aí, dizem que ela vai ser melhor, que ela é mais consistente, a octanagem dela é melhor, isso daí coíbe um pouco esta questão de adulteração do combustível e diz que a queima dela também é melhor, vai deixar o carro mais potente, né? Então eu vou dizer o que eu senti, eu já abasteci meu carro, inclusive eu separei um pouco de gasolina, estou dando um tempinho para ter certeza realmente de que a gasolina que eu estou usando está 100% nova no dentro do tanque do combustível do carro e vou fazer um teste aí, vou fazer vários tipos de teste na consistência dela, na queima dela, como que ela se comporta e vocês vão conferir este vídeo aí, tá? Então vamos lá e o que eu achei desta gasolina? Olha, eu coloquei e até eu postei aí, eu acho que foi o último vídeo, penúltimo vídeo que eu postei no canal, eu coloquei e saí rodando, rodando, estava até fazendo um teste mesmo para ver se a gasolina é boa, fui no posto lá, o rapaz falou, não, aqui só tem da nova agora, tá? Um posto de grande circulação de carros, então eu acredito que a gasolina que ele colocou no meu carro realmente seja da nova e eu senti que o carro, ele deu uma melhoradinha no desempenho, sim, eu achei que deu uma melhoradinha no desempenho, nada que, ó, que desempenho, não, uma melhoradinha mínima, quase não se percebe, mas notei também que depois que eu coloquei este combustível novo no carro, eu senti que o carro começou a dar uma uma engripada ali, uma, como que eu vou dizer, é tipo que nem quando o motor está rajando, batendo pino, algo assim, fazendo um barulho diferente, viu? Eu estou até preocupado, tá? É como se o motor precisasse fazer uma retífica, eu notei isso no motor do carro, inclusive eu vou até ficar observando se realmente isso foi depois que eu coloquei a gasolina, porque antes não estava, não estava não, pelo menos não sentia nada, eu percebi somente após o momento que eu coloquei a nova gasolina, que aí eu comecei a rodar e rodar e eu senti que ele deu uma rajadinha, agora me diga uma coisa, você quem já usou desta nova gasolina, como é que o seu carro está se comportando? Será que está tendo o mesmo problema que o meu? O desempenho eu não tenho o que reclamar, melhorou aí, pelo menos algo assim que a gente consegue perceber, algo mínimo, não eram essas coisas não, mas eu notei essa questão lá, uma rajada no motor do carro, faz o seguinte, se você está passando por esse problema também, vai embaixo aí, deixa o seu comentário, beleza? Olha, eu já vou preparar o próximo vídeo aí, com essa demonstração aí da gasolina, das duas gasolinas, eu guardei um pouco da gasolina antiga, está lá guardadinha, está na garrafinha, bem reservada, e daqui a pouco eu vou tirar também um pouquinho da gasolina nova, e aí a gente vai fazer esse comparativo, beleza? Pessoal, olha, obrigado aí pela participação de vocês, obrigado aí por vocês me acompanharem, tá bom? E faz o seguinte, conforme eu disse, like, se inscreva, sininho, beijo, abraço, e até o próximo vídeo, hein? Beleza? Fui!